Tu fechou o portal e virou agência de viagem, transformou em agência de viagem, como é que foi isso aí? Rapaz, a gente ia... Só uma correção, Galega, que ele fala, é a doutora de Leu, é a patroa dele, é quem manda nele, né? Porque assim, a minha Galega, ela sabe como é que eu sou, sabe? Eu mando lá em casa, eu mando na empresa, eu mando em tudo, ela manda só em mim, que é pra poder não criar muita corda. E ainda dizem por aí que eu tenho medo dela, eu tenho pavor, meu amigo, negócio de medo, medo é pros fracos. Esse é a sumida aí, né? É, meu amigo, amor roxo.